É lindo, viu? Gente, olha como o Carlos ficou lindão. Não, essa é a imagem. Carlinhos, pega um aí. Ei, meus bafos de boca. Como é que vocês estão? Acordaram? Estão indo embora já. Eita, carnaval bom. É o velho, eu gosto de ficar sem fazer nada. Sentado, encostado, rindo do povo. Agora, sabe o que acontece? É como se o ano tivesse começado agora, né? Depois do carnaval. Carnaval que nem teve também. Teve energia. Energia de carnaval mesmo. Não teve, não. Não sei se vocês sentiram daí. A gente tentou, fosse só uma coisa, mas não teve, não. Entendeu? Mas o ano vai começar agora. Em nome do Senhor, vai vir muitas coisas boas, muitas glórias. Não, minha gente. Falando em glória, obrigado, glória. Obrigado, Orlando. Estão tão carinhosos com a gente. Ah, meu Deus. Foram carinhosos demais comigo, com o meu povo. Pouquíssimas pessoas têm vindo aqui pra essa casa deles. E aí, imagina. Bota logo quem? Eu e minha galera. Mas foi incrível. Ó. É um paraíso. Você fica meio que ilhado, sabe? É o mal. Aí tem essas outras casas aqui. Aí todo mundo acabou se conhecendo. Os vizinhos, super gente boa. Aí, e eles não alugavam, né? E começaram a alugar agora essa casa aqui também. Aí acabei conhecendo o dono das outras casas, que é o Diogo, super gente boa. E o jeito que ele trata os funcionários. O jeito que tudo aqui é lindo, sabe? Aí todo mundo perguntando, que lugar é esse? Fica em Alagoas, gente. É milagres. Fica aqui, do lado da minha casa. Entendeu? A gente sai gastar tanto pra ir pra outros lugares. Tendo esses paraíso aqui incríveis, né? Olha o tamanho dessa piscina. Parece a Olímpica. Obrigado, Glória. Mais uma vez. Obrigado, Orlando. A casa de vocês tá intacta. Os cachorros. Onde é a dentada ali, né? André? Muito nada não. Se ele tiver com... Depois leva no veterinário, vê se ele tá com raiva, alguma coisa. Mas tá tudo certo, viu? Eu vou deixar aqui pra vocês. Esse é o Instagram da Dan. Pra quem se interessou, trazer a família, vir pra cá. Tá aqui. Sabe que é muito difícil divulgar alguma coisa, mas quando é bom, divulga mesmo. Agora vamos embora. Já vou... Tô maquinando aqui a próxima casa da Barra. Prazer uma galera que eu... Que eu gosto da internet. Fazer umas fuleiragens pra gente. Vai dar muitas risadas. O ano tá começando agora. Vamos embora. Tchau. 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 Obrigado.